Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Fala galera do canal 3DUS, meu nome é Eduardo Guerra, eu tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar pra vocês sobre leilões de jogos, tá? Então assim, aqui no Brasil é muito legal que a gente tenha uma ferramenta que é a Ludopedia Onde a gente pode fazer esse tipo de leilão. Mas eu vejo, eu tenho usado bastante o leilão E eu tenho percebido que muita gente, às vezes, tem receio de participar do leilão Justamente por ter aquela disputa, né? Falar, ah não, vou entrar ali, o cara vai cobrir o meu lance, né? Ou às vezes a pessoa acha que vai entrar ali, às vezes, numa paranoia ali de lance, sei lá Não sei exatamente porque eu vejo que tem muita gente que tem o receio, né? De entrar nos leilões Então assim, queria falar um pouquinho pra vocês nesse vídeo sobre a minha experiência Uma ferramenta muito legal que a Ludopedia tem, em relação ao leilão, é que você pode configurar lá um lance automático Então vamos supor que o preço do jogo tá em 100 reais, tá? E aí você olha lá e fala assim, hum, eu daria até 150 reais aí nesse jogo O que que você faz? Você vai lá e dá o lance de 150, só que ele não vai dar o lance de 150 pra você Ele vai lá e vai dar um lance no valor mínimo de lance que tem, que no caso, vamos supor, seria 100 reais Aí o que acontece? Se alguém for lá e dar um lance de 110, ele automaticamente, como você falou que o máximo que você pagaria seria os 150 Ele automaticamente vai dar um lance de 120, né? E ele vai fazendo assim, só que ele não vai passar do valor que você configurou Então assim, é um mecanismo bem seguro, né? Que às vezes evita que alguém chegue ali de última hora, né? Isso aí já aconteceu comigo quando não tinha esse mecanismo, né? De eu dar um lance no jogo, nos últimos 10 minutos a pessoa ir lá, pá, ia arrematar o jogo E eu nem ver, né? Que a pessoa deu aquele lance e nem tem a chance de cobrir Dessa forma, você configura ali o lance automático e quando alguém der um lance Até aquele valor que você configurou, ele vai estar colocando E uma coisa legal é que, por exemplo, acho que é uma coisa bacana tanto pra quem tá comprando quanto quem tá vendendo Eu, por exemplo, vou vender o jogo direto, eu coloco um preço Se eu vou vender aquele jogo a leilão, eu coloco um preço mais baixo Por quê? Porque eu sei que se realmente aquele jogo for chegar naquele valor Então eu realmente coloco o preço mínimo Porque eu sei que se o jogo for chegar naquele valor, ele vai chegar naturalmente com os lances das pessoas Por outro lado, se só você tá interessado naquele jogo Ou não tem muitos lances, muitas vezes você vai levar o jogo num preço mais barato Do que aquele que você iria, de repente, comprar fora de um leilão Então os leilões, eu mesmo fiz um leilão há pouco tempo aí com vários jogos Tinha jogos por 10 reais Acabou que ele recebeu uns lances, saiu ali por uns 30 e poucos Mesmo assim barato, mas o preço se autorregulou Então a ideia do leilão é essa Pra quem tá vendendo, ele tem essa coisa interessante de você ter essa autorregulação Às vezes você ganha mais, o jogo vale mais do que você imaginava E pra quem tá comprando, muitas vezes, se é só você que tem interesse naquele jogo Às vezes é um jogo que não é tão badalado Às vezes você consegue arrematar num preço mais baixo do que o normal Por quê? Porque no leilão, normalmente as pessoas colocam o preço mais baixo do que pra venda direta Porque na venda direta, se alguém for lá, pum, levou O leilão ainda tem, pode ter aquela disputa Ou seja, você bota o preço mais baixo na esperança de que talvez ele suba Então assim, o leilão da ludopédia tem esse mecanismo Agora eles têm um negócio muito legal também Que se você vai botar um jogo em leilão Você pode pegar e falar assim Olha, se alguém quiser dar este valor, pode fechar Pode fechar aqui eu vendo pra ele Então isso aí também é bacana Porque você pode comprar direto num valor mais alto Já aconteceu comigo de eu botar o jogo em leilão E a pessoa ir lá e pá, arrematar direto Então aconteceu duas vezes já Então assim, a ludopédia dá, acho que uma boa segurança Eu pessoalmente tenho gostado bastante Por mais que eles cobrem ali uma taxinha Eles resolvem ali a parte de pagamento A parte de correio, né Já manda etiquetinha Só pra você, a pessoa paga ali pela plataforma mesmo Já manda etiquetinha, coloca lá Então, galera, não tenha medo de leilão E outra coisa bacana de botar o jogo em leilão É que muitas vezes a pessoa se interessa por um jogo Mas ela olha o seu leilão inteiro Vai que tem alguma coisinha barata ali que eu possa interessar Então às vezes até você consegue Atrair a atenção das pessoas Pros seus outros jogos Às vezes a pessoa entra ali no leilão por causa de um jogo E acaba levando o outro também Já aconteceu comigo Tanto como comprador, quanto como vendedor Então é isso aí, galera Tem alguma dúvida dos leilões? Manda aí nos comentários, né Quer dar a sua experiência? Manda aí também, tá? Mas não tenha medo, tá? Pode ser um mecanismo bem legal Pra você fazer girar a sua coleção E também pra você adquirir jogos num preço bem bacaninho Certo? Então é isso Um abração a todos Até o próximo episódio Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.